A precariedade dos coletivos intermunicipais tem sido motivo de reclamação. Alguns ônibus que circulam na Grande Teresina estão ruins. Segundo o Sintetro, as empresas compram ônibus usados. As empresas não compram mais ônibus. É como eu lhe falei, ele nunca fez licitação, só prorrogou a concessão das linhas. E aí, quando ele prorroga, o que as empresas fazem? Compram ônibus, mas ônibus já usados, que não atende a necessidade de ônibus com mais de 20 anos, circulando nas linhas da Grande Teresina. E, consequentemente, é ruim para nós trabalhadores e usuários do transporte. Ônibus velhos, essucateados, atrasos, veículos lotados, fazem parte da rotina diária da maioria das pessoas que dependem do transporte público. São de péssima qualidade, com certeza, os serviços, os profissionais não são treinados para atender a população, então, com certeza, deixa muito a desejar nesse sentido. A falta de fiscalização no sistema dos ônibus intermunicipais também é outro problema, o que tem gerado mais transtornos para quem precisa utilizar os serviços. A fiscalização é um ponto X. A Secretaria de Transporte não tem fiscais que realmente fiscalizem o sistema intermunicipal e o sistema aqui da Grande Teresina, então, o número de fiscais são mínimo, então, precisa mais que o Estado invista, que o Estado fiscalize. Cerca de seis empresas fazem linhas para os lugares mais afastados da cidade, o que ainda não é suficiente para prestar um bom serviço, e a população é que mais sofre. Dona Iranilde precisou transportar sua bicicleta até a cidade de José de Freitas, mas o motorista negou. O Sintetro afirma que o sistema está à beira de um colapso. Se o governo do Estado não tomar uma providência urgente, a tendência é entrar em colapso do transporte intermunicipal e aqui no semiurbano, aqui em Teresina.